Olá, pessoal! Eu sou o professor Melchizedek, da área de Humanas, hoje na disciplina de História. Apresentando aqui o roteiro para vocês na nossa aula, a gente vai estar falando sobre a Antiguidade Oriental na Palestina, a vida política, o patriarcado, o juizado, a monarquia e o judaísmo. A Antiguidade Oriental na Palestina vai falar do povo hebreu, que vivia na região atualmente correspondente ao Estado de Israel. Era uma região muito árida, uma região de clima árido e de difícil sobrevivência. Esse povo vivia apenas no vale banhado pelo rio Jordão. As terras eram favoráveis ao desenvolvimento da agricultura nessa região aí, próximo ao rio Jordão. A religião é a religião hebraica, é uma religião monoteísta, de um único Deus. E o seu principal referencial teórico da história dos hebreus é a Bíblia, a Bíblia é a principal fonte da história dos hebreus. E também vem aí juntando com a história o Novo Testamento, que é contido também na Bíblia, que é onde se começa também o cristianismo, que dá origem à religião do cristianismo. Trazendo aí para vocês os exercícios de fixação, está aí a pergunta. Onde se localizava a Palestina? Localizava-se junto ao mar Mediterrâneo, numa zona montanhosa e de clima árido. A outra pergunta é qual é a importante fonte histórica para estudo da Palestina? Vamos lá? A famosa Bíblia, não é? Pois muito bem, nós vamos ver também nesta aula que é a vida política dos hebreus. Há formas de governo que se destacavam aqui as três formas, o patriarcado, o juizado e a monarquia. No caso aqui do patriarcado, o grande chefe da família, o patriarca, ele era toda a organização, era o supremo. Ele era o sacerdote, ele era o juiz e o chefe militar e se juntava todo aí em uma única pessoa. Temos aqui um exemplo de Abraão, diria assim, o primeiro patriarca registrado na história bíblica e que depois foi sucedido com seu filho Isaac. Nesse período aí do patriarcado, houve algumas situações. Nesse período aconteceu a migração do povo israelita para o Egito, em uma época de crise de seca muito grande, em que Jacó juntou ali o povo e acabou conseguindo guarida no Egito. Onde no Egito, muito próximo do delta, do rio Nilo, ainda se conseguia uma sobrevivência naquele período. Em que o governo conseguiu juntar alimentos e tal e, com essa fama, aconteceu essa migração aí do povo de Israel para o Egito. Depois de muitos anos já morando ali no Egito, cerca de 400 anos até essa média de data aí, o povo viveu muito bem, o povo de Israel viveu muito bem no Egito. E ali houve algumas situações de invasão de outros povos ali no Egito nesse período, dos Ixos. E nesse período, logo depois que houve a invasão, depois da invasão, houve a expulsão dos Ixos, situações que aconteceram. E depois dessa expulsão dos Ixos, o povo de Israel acabou sendo escravizado ali no Egito. Houve já uma outra mudança de comportamento. E depois desse período de escravidão, todos já conhecem a história aí, a Bíblia conta aí, quando surge aí o Moisés, um grande líder que acaba tirando o povo do Egito, e que é chamado período aí de Êxito, né? Dando sequência ao Êxodo, né? Dando sequência ao Êxodo, a gente já vê aqui um outro período de governo, que é o Juizado. Na sucessão, depois de Moisés, que vem Josué, o Josué lidera o povo aí na reconquista da Palestina, né? Que é voltando às suas origens. Se toparam a Palestina, toparam a Palestina já invadida, já ocupada por outros povos, os filisteus, tal. E aí nessa invasão, nessa retornada, né? Nessa retomada do povo de Israel, que encontraram esses outros povos, já em um modelo aí de governo aí, o Juizado, né? Sobre a liderança de Josué, a Palestina se expandiu muito. Houve um crescimento, e por conta desse crescimento, para garantia dos territórios ali desse crescimento, houve a divisão aí das tribos, cada tribo ficou em uma determinada região. Essas 12 tribos são os 12 filhos de Jacó, e quando se deu aí essas 12 tribos de Israel, para dominar essa região, a monarquia, ela durou quase um século, tá? O rei centralizava todo o poder, sendo ao mesmo tempo chefe religioso, político e militar, né? Um ser supremo, né? E esse primeiro rei, né? Da monarquia, muito conhecido, o famoso rei Saúl, né? Que depois ele foi sucedido pelo rei Davi. O rei Davi também tem uma importância muito grande na consolidação do reinado, a consolidação da monarquia, e também ampliou, né? Conseguiu conquistar, tomar essas terras dos filisteus, e ampliar aí todo esse crescimento monárquico, né? E aí, depois da sucessão do rei Davi, se deu com o seu filho Salomão, o grande rei, né? Sábio, o famoso sábio Salomão, que vem consolidando aí a monarquia, né? E nessa consolidação, surgiu também aí a implantação das festas conhecidas até hoje, as festas de comemorações, né? Quando surgiu aí o Sabás, né? Que é a comemoração do sétimo dia da criação, que algumas religiões, inclusive, até hoje, ou denominações, elas seguem orientações, né? A Páscoa, né? Uma outra surgida nessa época aí de Salomão, o Pentecostes e a festa dos Tarbenacos, são festas aí que começou aí nesse período. Mas depois, o que aconteceu? Com a morte do rei Salomão, seu sucessor já não foi mais aceito pelos hebreus, né? Que aí correu um título chamado de sisma, que representou o rompimento da unidade política do povo hebreu, e as tribos foram divididas em dois reinos, né? Esses reinos foram chamados, o reino de Israel e o reino de Judá. O reino de Israel se deu com uma quantidade de tribos maior, daquelas doze tribos faladas anteriormente. Dez tribos ficaram na região do norte, que é o povo de Israel, e duas tribos ficaram com a região do sul, da Palestina, que é chamado reino de Judá. Mas depois, por conta dessa divisão, aconteceu também que, quando se dividiram, se esfraqueceram, né? Militarmente, inclusive. Nesse esfraquecimento, houve aí domínio de outros povos, né? Influência dos assírios e dos babilônicos, que houve aí uma perseguição muito grande, né? Porque quando esses outros povos começaram a crescer, a dominar aí Israel, por conta daquele esfraquecimento, né? da unidade, houve essa palavra aqui, diáspora, né? Que significa dispensão, e que o povo de Israel começou a se dispensar, a morar em outros países, e houve ali um fraquecimento muito grande, mas que, por conta da garantia da cultura, da história, e da própria religiosidade, eles se manteram com seus costumes, com as suas culturas, nos países onde eles estavam, e se dispensaram fisicamente, mas ideologicamente ou religiosamente, eles continuaram com a sua unidade. E uma dessas religiões fortíssimas que manteve essa cultura do povo foi o próprio judaísmo, né? Os fundamentos do judaísmo, eles estão no Antigo Testamento, as principais características dessa religião são o monoteísmo, né? Que é, ou seja, a crença em um único Deus, o salvacionismo, né? Que é a crença da esperança do povo em um Messias que iriam resgatar, que iriam salvar Israel, né? E os profetas, e a origem do cristianismo também, ela se deu aí com... O cristianismo e o islamismo, ele se deu também dessa origem do judaísmo, tá? Na sequência. Concluindo, a gente aprendeu hoje sobre a Antiguidade Oriental Palestina, né? Falamos da vida política, o patriarcado, o juizado, a monarquia e o judaísmo. O nosso referencial teórico foi o Caderno do Futuro, o livro de história, do sexto ano. Essa foi a nossa aula de história de hoje, e eu aguardo vocês na próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.